E aí pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo, Playstation. Já está liberado os jogos da Plus do mês de setembro, hein? Bora lá? Oh meu Deus, que beleza! Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta, jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Já estamos na página da Play Store. Jogos, vamos lá, PS Plus. Opa pessoal, aqui estão os jogos que estão liberados esse mês, hein? Não me diga. Overcooking, Hitman 2 e Predador. Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Eu vou deixar o link de todos os jogos na descrição do vídeo, beleza? Felicidade. É isso aí pessoal, se você gostou do vídeo dá joinha, compartilha e se inscreva no canal. É nóis lá, Playstation. De todo o povo brasileiro. E aí Música Abertura